Prótese permite a amputados sentirem suas pernas novamente. Pintura da Virgem Maria chora em igreja lá em Chicago, nos Estados Unidos. O módulo indiano Vicran, que foi encontrado lá na superfície da Lua, está intacto e perto do local onde deveria ter pousado. E o manóide voador é visto no céu da Suíça. Essas e outras notícias você só vai ver onde? Nesta edição da Almanac Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus Aria trazendo mais um Almanac Assombrado para vocês. Este quadro que eu trago sempre segunda, terça, quarta, quinta, sexta, meio-dia e meia, horário de Brasoli aqui no canal. Edição de sexta-feira, final de semana chegando. Sábado e domingo vou trazer uma notícia, sábado e domingo um pouquinho mais aprofundada sobre algum assunto. Vai ser legal. E o final de semana, se aproximando, né? É hora da gente descansar e você maratonar aqui os vídeos do Canal Assombrado. Assiste os relatos da Ana lá. Ela contou dois hoje aqui onde eu estou gravando. Sensacionais. O que ele liberou hoje e o de segunda. Vale a pena ouvir esses relatos, tá? Bem, vamos deixar de ladainha e começar aqui. Este belíssimo... Peraí, o Rusmeia está me ligando aqui, ó. Depois eu falo com você, Rusmeia. Pintura da Virgem Maria chora em igreja situada em Chicago. O que aconteceu, meus amigos? Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo o imenso prédio? Aqui, ó. Tá vendo a pintura chorando aqui, ó? Uma espécie de óleo. Então tá... Eu não sei... A pintura é essa. Deixa eu ver se é essa aqui. Só tem essa pintura aqui, né? Vamos ver. Se parece ser essa aqui. Eu acho que não é. Não, é outra, né? Tá segurando ali. Mas a história é a seguinte. Este prédio aqui é de uma igreja. A Trinity Igreja Ortodoxa Grega do Santo. É um nome aqui que nunca conseguiu traduzir direito. E ela ia ser o quê? Executada pela justiça. Falta de pagamento. E um pouco antes dela ser executada, começou a verter esse óleo. Dos olhos ali da pintura da Virgem Maria, como vocês podem ver aqui. E o pessoal começou a dizer que esse óleo era milagroso. E isso poderia ali ser... Ah, é na parte interna, tá? Da igreja. Desculpa. Sensibilizar ali o pessoal. Olha lá. O nome da igreja aqui. Pra não vender, né? Não leiloar. A igreja... Mas não adiantou. No outro dia seguinte foi executada. A igreja foi vendida até pra uma outra igreja. O local, né? Foi vendida pra uma outra instituição. Uma outra igreja ali. E o pessoal vai ter que abandonar o prédio em 75 dias. Será que é um milagre? Porque a Virgem Maria chorou porque não queria sair dali? Foi uma fraude? Deixe sua opinião nos comentários. Olha que notícia interessante, ó. Prótese permite que pessoas amputadas sintam as pernas novamente. O que os cientistas fizeram? Colocaram sensores na sola da prótese e inseriram eletrodos nas coxas. Então colocaram sensores aqui, na sola da prótese e vieram com eletrodos até aqui. Aí um algoritmo, ele pega e transforma automaticamente esses dados em sinais nervosos, né? E manda pro cérebro. Aí os pacientes têm a sensação, um feedback, né? Um force feedback do que tá acontecendo. Isso fez eles caminharem melhor, se cansarem menos, porque consumiram menos oxigênio durante a caminhada. E até perderam ali a sensação da dor fantasma. A dor fantasma é uma dor que as pessoas sentem, a maioria, né? Quando amputam um membro, parece que o membro ainda tá lá e começa a doer. Só que não tem mais nada ali. E aí, foi em dois voluntários que eles fizeram isso, tá? Um, essa dor desapareceu completamente. E outro, a dor quase que sumiu também. Olha que interessante. Foi o pessoal do Instituto Federal de Tecnologia lá de Zurich, na Suíça. Agora eles dizem que tem que fazer um teste com o maior número de indivíduos. Foi feito só com dois ali. Dentro dos bosques britânicos assombrados, onde as pessoas caem em lágrimas e querem matar. Caso você esteja na Inglaterra, você pode ir em Karshwell. Karshwell, que fica em Langdon Hills County Park, perto de Basilton, em Essex. Então tem as entradas aqui. O local tá abandonado desde 1924, desde 1924. E tem um bosque lá com algumas construções. Então as pessoas vão lá. O pessoal de lá gosta muito, né, desses assuntos. E o repórter do jornal lá de Essex foi ali, levou uns médiuns. Os médiuns contaram várias histórias, ó. Se você gostar desse assunto, tem uma matéria bem grandona aqui pra você ler, ó. Com diversas fotos e casos curiosos aqui. Novo traves pra céu russo ameaça a tradição do xixi e causa descontentamento entre astronautas. A roupa inédita gerou debate porque pode acabar com a tradição de Gagarin, iniciada há décadas. O Yuri Gagarin foi o primeiro homem ao espaço, né, na missão Vostok 1, em 1º de abril de 1961. E um pouco antes dele embarcar ali, deu vontade dele fazer xixi. Só que não tinha nenhum banheiro por perto. Então ele fez xixi gentilmente ali nas rodas, tá. Ele urinou em uma das rodas do ônibus que o levaria até o foguete. Então isso se tornou uma tradição. E os cosmonautas, antes de embarcar, urinam nas rodas ali da embarcação que ele levava pro foguete. As mulheres não são obrigadas a fazer isso, tá. Mas algumas fazem xixi até em garrafinha. Em homenagem à tradição. Só que, agora com o novo traves pra céu que vai ser adaptável ao cosmonauta, não vai ser feito sob medida para ele. Não tem um zíper, não tem uma braguilha ali na frente. Então os assinatos não vão poder fazer isso daí. Eles não estão gostando muito. Que já é uma tradição de décadas. O que você acha? Olha o Gagarin aqui, tá. Tem outras tradições, tá, pra dar sorte antes de uma viagem espacial. Lembra-se, quando você vai fazer uma viagem espacial, você está na ponta de um foguete. É um bilhão de toneladas de combustível ali atrás de você. Como, por exemplo, abençoar o foguete por meio de um padre cristão. O costume foi iniciado em 1993. E tá dando certo, porque os foguetões russos, né, que levam o pessoal pra ISS, dificilmente dão problema. Deu aí o problema esse tempo atrás. Até injetou, né, tinha um cosmonauta, um astronauta, acho. Saíram sãos e salvos. Mas são foguetes muito confiáveis. Caçadores do Novo México encontram seres subnaturais em um obre, tipo tenda de circo. A história é a seguinte. O pessoal lá no Novo México saiu pra caçar cervo. Tá, foram lá na floresta, uma dupla. Um homem lá e outro homem foram caçar cervos. Então a primeira tática dele foi qual? Ficar quietinho, paradinho, na hora que passasse o cervo, você pimba, atirava, né? Pois um ficou lá três horas parado, assim, não aparecia cervo nenhum. Aí resolveu andar. Depois de um tempo ele chegou no cume da montanha. E viu uns 15 metros dele, duas pessoas. Aí ele foi se aproximar pra perguntar se eles estavam caçando, como é que tava, né? E no que ele foi desviado no arbússola, que ele olhou de novo, não tinha mais nenhuma pessoa. Ele falou, mãe, que estranho. Aí ele começou a reparar no tipo que eram as pessoas. Foi bem, eram pessoas meio estranhas. Tudo bem. No outro dia, eles estavam lá tentando caçar novamente. Só que não achavam nada. Não tinha um bicho, nada na floresta. Então eu falei, vamos pegar o nosso jeep e dar uma volta. E quando eles estavam no jeep dando uma volta, viram uma estrutura parecida uma tenda de circo no meio da floresta. Aí eu me lembrei, lógico, do clássico filme, né? Killer Crows from the Other Space. Palhaços assassinos do espaço sideral. Tinha na Netflix esses tempos atrás. Que são extraterrestres que descem num circo, né? Que é a nave deles. E lá eles vão matando as pessoas e colocando elas em casulos. Assiste essa pérola. E aí eles estavam lá com o jeep e viram aquilo lá. E no que eles foram também desviados de alguma coisa, tiraram o olho do negócio. O negócio simplesmente desapareceu. Um dos homens disse que aquilo lá poderia ser, com certeza, algo extraterrestre. E outro disse que não acredito que seja extraterrestre, mas que nunca viu algo tão grande desaparecer tão rápido. O asteroide 2019 R91 chegou perigosamente perto do nosso planeta, tá? Ele tava viajando a 93 mil quilômetros por hora e foi detectado só depois que passou. Por quê? Porque ele tava vindo do lado diurno, tá? O lado da luz, então você não conseguia ver. E ele passou perto, hein? 37.500 quilômetros da superfície. Isso é perto. Só pra você ter noção, o James Webb, o nosso telescópio ali da NASA, né? O próximo, vai ficar a 1 milhão e meio de quilômetros da Terra. Da órbita. A órbita dele é 1 milhão e meio de quilômetros de distância. A Estação Espacial tá a 400, né? E o Hubble tá... O Hubble eu não lembro, pra falar a verdade. A Lua está a 384 mil quilômetros. Ele passou 10 vezes mais próximo do que a distância Terra-Lua. Ele tinha o tamanho de 7 a 14 metros, que é parecido com aquele asteroide que atingiu o Chelyabinsk lá na Rússia no ano de 2013. Causando ali vários estragos, né? Várias vidraças e construções danificadas. Mas fique tranquilo que não tem risco, nos próximos 100 anos, de nenhum asteroide grande, pra causar aí um real estrago no nosso planeta, nos atingir, tá? Não tem essa chance. Esses daí, o que que acontece? Eles são muito pequenos pra serem rastreados, detectados. Então eles... E ainda mais esse, tava do lado diurno, né? Acho que é do lado... Vindo de trás do Sol ali. Então não tinha como saber. O módulo lunar da India está inteiro e perto do local onde deveria ter pousado. Estou falando aqui ao longo dos dias desse negócio da India, né? Aconteceu, pra quem não sabe, a India mandou uma nave, a Chandrayaan-2, pra orbitar a Lua. E dessa nave saiu um módulo lunar, o Vikram. E de dentro do Vikram ia sair um roverzinho que ia andar pela Lua. O... Como é que é o nome do rover aqui? O Pragyan. E tava lá a China e a Índia, seu quarto país, a pousar algo na Lua, quando a 2.100 metros de... Faltando 2.100 metros, né? Pro pouso, perdeu o contato com o Vikram. E aí a Chandrayaan-2 passou lá de novo e encontrou o Vikram. Aí eles analisaram as imagens e viram que ele está intacto, um pouco inclinado e próximo do local onde deveria ter pousado. Agora ali a Agência Espacial Indiana, diz que vai tentar restabelecer contato por 14 dias com ele. Se não conseguir aí vai largar a mão, não tem o que fazer. O grande problema é que as antenas do módulo tem que estar virado aqui pra terra ou pro receptor, que no caso ia ser o módulo Chandrayaan. Ia passar pra ela, então o Chandrayaan mandava pra cá. E pelo visto não está. Agora estou investigando e tentando ver o que aconteceu. Lembra dessa filmagem aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui. do Ali andando? Que eu mostrei aqui um tempão aqui pra vocês. Foi lá no Colorado. Deixa eu dar play aqui. Parece até o Dobby lá do... Harry Potter. Pois bem, o pessoal foi lá investigar, né? Aí uma repórter ali do Inside Edition, um programa de televisão, todo mundo desconfiou do filho da moça. Aqui, a moradora da casa, né? Câmera de segurança. Gravou o filho dela. Falou, ah, foi o filho dela que andou. Então a repórter convenceu o filho dela a ir lá andar como se fosse a criatura. E até botou um cuecão na cabeça dele, olha lá. Botou um cuecão na cabeça. Falou, ande, meu filho. Ande, vamos ver se parece o Alien. E aí, parece? Tadinho. Aqui é o Alien, ó. E aí? Você decide. E aí? Eu acho que não parece nada, lamento. Mas por que aqui agora é nítido e a Anny não é? Aqui você gravou com a câmera de TV, né? Ah. Ali foi câmera de segurança. Ah, eles devem ter feito isso também. Mas, deixa a sua opinião. Quem decide o que devemos dizer aos alienígenas? Os alienígenas chegaram, tá? Quem que vai lá falar, Oi, somos os humanos, hein? Então, a Universidade de Oxford fez um questionário e perguntou pro público justamente isso. E colocou algumas opções. E em primeiríssimo lugar, escolheram Matheus Fornazari para dar as boas-vindas aos extraterrestres. Fala, Ah, sabia que encontraram a via da alienígena? Não. A opção mais votada não fui eu, infelizmente. Aliás, eu não estava lá nas opções, tá? Caso você tenha ficado em dúvida. 39% dos votos foram para... Eu já ia falar muita besteira aqui, mas eu vou ficar quento. Cientistas. Olha lá, são membros da comunidade científica que devem falar um olá para os extraterrestres. 15% é para representantes eleitos, né? Políticos, no caso. E 11% era para fazer um reverendo. De quem deveria falar isso? Referendo. Isso aí. Referendo. Então, cientistas. Homem usa memória eidética para roubar cartões de crédito. Você sabe o que é uma memória eidética? É aquela memória de quando você olha para algo, você vai lembrar dela, dos mínimos detalhes, por muitos anos. Ou até pela vida inteira. Então, o cara era um vendedor japonês, o Taniguchi, Yusuki Taniguchi, de Kotosite. E quando as pessoas iam pagar com o cartão de crédito, ele o quê? Memorizava o cartão de crédito das pessoas. E aí, o que acontecia? Ele ia fazer compra, usava os cartões, que ele digitava lá, comprava online, alguma coisa assim, recebia o produto e ia vender em brechó. E assim, estava ganhando a vida. Só que aí descobriram e ele revelou que tinha na memória mais de 1.300 dados, de mais de 1.300 cartões de crédito. tem que ser o Taniguchi. Tem que usar para o bem os superpoderes, rapaz. O Manoide é visto no céu da Suíça. As testemunhas estão divididas. Olha aqui, foi na cidade de Solothorn. Com objetos, parece aqui uns pezinhos, uma capa, né? Tem vários avistamentos. Olha o Darth Vader, sei lá. Tem um relato aqui. Tem relato, quem não sabe, minha esposa conta relatos no canal. Está aqui do lado. E ela está falando que tem relatos de Manoide. Depois você digita o Manoide na busca aí. Só que o pessoal disse que isso daqui deve ser aqueles balões de hélio, tá? Que vão para cima, né? Tem um filminho aqui, quer ver? Vamos ver o filminho aqui. Você conhece os Manhattans? Olha lá, olha aqui o Manoide. Viemos em paz. Só que não encrotou nenhum representante. Voltou. Foi embora de volta. Eu acho que é um balão de hélio, né? Nada, ou alguma outra coisa assim. Mas não acredito que seja algo extraterrestre. E aqui para finalizar este maravilhoso Almanac, de número 176. O dia D dos dinossauros, quando o meteoro atingiu a Terra. Tem um textão aqui para vocês, na BBC, tá? Para vocês aqui lerem e ficarem felizes. Porque se não esse asteroide acabar com os dinossauros, não estaríamos aqui hoje. Toda a ação tem uma reação. Então foi o que? Os répteis, os grandes, né? Desaparecerem. E com isso, os mamíferos começaram a florescer. E como vocês sabem, nós somos mamíferos. Tá? Né amor? Você é mamífero? Muito. Você não é uma ave? Não. Então tá bom. Depois vocês veem, né? Para quem não sabe, aqui na descrição está o link para tudo que eu falei. Está o link para o blog Assombrado. Só clicar ali que vai abrir já o blog. Não cabe todos os links na descrição, por isso que eu tenho que fazer isso. E também você pode ser membro do canal Assombrado e ver um pouco mais das maluquices que nós realizamos aqui por trás dos bastidores e também ter acesso a notícias exclusivas. Em breve há relatos exclusivos, bate-papos exclusivos, descontos na loja. Pode receber uma foto autografada na sua casa. Pode receber uma camiseta especial, única, maravilhosa na sua casa. Só tem a ganhar sendo membro do canal. Vai aqui embaixo, clica no botão Seja Membro. Assombrados, bom final de semana para vocês. Aguardo vocês segunda e tem vídeo legal no sábado e no domingo. Aguarde. Vai ser show de bola. Eu estou falando a verdade. Eu preciso ligar. Tchau! E aí, será que vai apagar a luz do poste? Ou não? Será que apaga ou não? Oi, assombrados! Olá! A gente falou que ia vir aqui, né? Então, olá membros, né? Seguinte, lembra que a gente fez aquele vídeo lá dos sliders, as pessoas que caminham e aí a luz do poste apaga? A Ana contou a história lá. Então, foi aqui. E aí, Obrigado.